Olá, o Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje, conversaremos com o superintendente da Corsã, José Roberto Epstein. Obrigada pela tua presença aqui, superintendente da Corsã. Obrigada por aceitar o nosso convite. E nós não poderíamos, acho que, começar de uma outra forma, se não falando da toxoplasmose. Mas eu vou deixar tu te apresentar antes. Obrigado, Camila, pela oportunidade de a gente estar aqui novamente na Câmara Entrevista para trazer informações relacionadas ao saneamento do município, onde a Corsã, desde julho do ano passado, com a renovação do contrato, tem um contrato por mais de 35 anos de prestação de serviço aqui no município. Certo, chegaremos nessa questão do contrato, que é muito importante a gente trazer esses pontos para esclarecer para a população. Mas antes, vamos falar sobre a toxoplasmose. Então, no ano passado, no último boletim que a Secretaria de Saúde divulgou, já teríamos notificado mais de 800 casos em Santa Maria. Isso lá em outubro. Não sei se esses dados já foram atualizados, não saiu um novo boletim. Mas nós podemos falar que a causa foi a água? Não. Acho bastante importante até tocar nesse assunto. Passado todo esse período, ainda não houve uma identificação conclusiva em relação a, digamos, de onde foi que surgiu o surto. O que a gente tem de informação concreta no que tange às ações que a Corsã desenvolveu. A gente, no ano de 2018, fomos, digamos, auditados por todas as instituições que são responsáveis pelo controle, vigilância sanitária estadual, municipal, Ministério da Saúde, esteve com técnicos aqui na cidade, fizeram vistorias nas nossas barragens, nas nossas instalações, identificando como é que é o procedimento de tratamento de água, identificaram a robustez que nós temos dentro do nosso processo de tratamento e fizeram, sim, algumas recomendações, principalmente para monitoramento de manancial. Então, desde o ano passado, a gente faz o monitoramento, desde outubro do ano passado, então fizemos o monitoramento mensal e quesenal das nossas barragens em relação ao agente transmissor da toxoplasmosis, que seria o toxoplasma gondi, que não é uma exigência da portaria da União em relação ao acompanhamento, o monitoramento desse protozoário. Quer dizer que a partir desse evento, esse protozoário passou também a ser monitorado. Só aqui em Santa Maria. Então, não é ainda a exigência da portaria da União, no caso do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes para a potabilidade da água, para os padrões de potabilidade, não é exigido, mas por recomendações do Ministério da Saúde, nós fizemos um monitoramento constante. Então, de lá para cá, todas as análises que foram submetidas à Universidade Estadual de Londrina, que é o laboratório que tem a propriedade, que tem os convênios que acompanhou toda essa questão do surto aqui, todas elas deram negativos. Então, a barragem que traz água lá de Itaara, no município de São Martim da Serra Itaara, que é a barragem de Rodolfo Costa Silva, é monitorada a cada 30 dias, e a barragem do NNOS e a estação de tratamento de água a cada 15 dias desse item do protozoar. Então, além disso, a gente também tem outros dois monitoramentos que foram solicitados pelo relatório, pela matriz de recomendações do Ministério da Saúde. Mas até o momento, nós em nenhuma análise, tanto essas que a gente faz agora, de uma forma rotineira, ou seja, cada 15, 30 dias, e quanto as outras que a gente submeteu também, dos processos de lavagem reservatória, lavagem decantadora, água tratada, coletadas, todas elas deram negativos. Então, não conseguiu-se evidenciar realmente que fosse a água o causador do surto que aconteceu na cidade. Certo. Passada, assim, a eclosão do surto, até a própria mídia parou de falar um pouquinho, até atualizar esses dados sobre a toxoplasmose. Muitas pessoas pararam de tomar alguns cuidados, inclusive, uma das indicações seria ferver a água ou tomar uma água mineral e não a água da Corsã. Hoje, a gente pode assegurar que a água da Corsã é segura? Eu posso beber a água da torneira? A Corsã, na verdade, ela nunca fez uma recomendação diferente da que fosse de consumir água tratada. O que houve foi uma manifestação dos órgãos de saúde por alguns critérios de cuidados. Então, é importante destacar que a Corsã nunca assumiu que houvesse, sim, uma questão de contaminação da água, bem pelo contrário. Claro que, no momento que existe uma recomendação dos órgãos de saúde, principalmente da vigilância estadual, vigilância municipal, Secretaria, tanto municipal quanto estadual de saúde, por uma série de recomendações, que não era só a questão de ferver ou filtrar a água, também tinha a questão relacionada aos alimentos, que também é tão importante ou mais importante porque é muito mais comum estar presente em alimentos do que na água, que não foi evidenciado. É importante destacar que a Corsã nunca fez essa recomendação de não beber água da Corsã. Então, a gente sempre garantiu que os padrões de potabilidade, os padrões previstos na portaria, agora ampliados, inclusive com essas análises solicitadas, elas são atendidas na sua totalidade. Superintendente, para o nosso telespectador entender, resumidamente, como é que é feito o processo de tratamento da água, do controle de qualidade, desde lá da sua origem até a chegada na torneira? Bom, Santa Maria hoje tem dois mananciais, um manancial que é do Vacacá e Mirim, que é a barragem do DNOS, e uma do Ibico e Mirim, que é a barragem Rodolfo Costa e Silva, que traz água lá em São Martim. Nós temos aproximadamente 30% do volume aduzido ou distribuído para a cidade, vem da barragem aqui da cidade, do DNOS, e o restante lá da barragem Rodolfo Costa e Silva. A água bruta, ela chega até a estação de tratamento de água, onde ela é monitorada, é feita uma coleta, e ela passa por um processo de dosagem de produtos químicos, desde coagulantes para fazer, digamos, o adensamento da matéria orgânica, das impurezas dentro do decantador, depois passa por um processo de decantação, processo de filtração, e adicionam-se, então, cloro e flúor ao produto final, à água tratada. Nesse processo, durante esse processo, ela passa por várias análises, de hora em hora são analisadas todas as águas que passam pelo processo de filtração lá na estação de tratamento de água, e são registrados. Esses registros são disponibilizados hoje no site do Vigiágua, então, a Vigilância Sanitária consegue monitorar de forma quase que online o processo de tratamento de água aqui no município de Santa Maria. Importante destacar que, em dezembro de 2018, final do ano passado, a Corsã, aqui no município de Santa Maria, obteve a certificação da ISO no processo de tratamento de água e no processo de tratamento de esgoto. Então, isso também adere mais um rigor, mais um controle ao processo de tratamento, que hoje já é bastante eficiente aqui no município. Sim. E o consumo de água dos poços artesianos, é seguro a população fazer consumo dessa água? Bom, o poço artesiano, quando ele, digamos assim, obedece todos os pré-requisitos, principalmente de conservação dele, de perfuração, selo hidráulico, tudo, ele é seguro. Desde que ele tenha só o toga, tenha tratamento. E o que acontece aqui em Santa Maria? A grande maioria dos poços artesianos, a gente tem no nosso cadastro de cliente, mais de 2.800 poços artesianos que operam aqui no município. Esse número a gente sabe que é um pouco maior. E a gente pode dizer que 99% não estão regularizados. O que significa isso? Não tem outorga junto ao Departamento de Recursos Hídricos, o DRH do Estado. São poços que estão, de certa forma, clandestinas. Há uma ação do Ministério Público, coordenada pelo Ministério Público, a Secretaria Estadual de Saúde, a PATRAN, a própria Corsã está trabalhando junto, o DRH, que é um processo de regularização de poços. Então, a Corsã, juntamente com a PATRAN, está fazendo a vistoria e as verificações e os autos de constatação nos imóveis, nos prédios, enfim, nas instituições de ensino que têm o poço artesiano e que não estão regularizados, para que se regularizem e dê a destinação correta. Hoje, você não consegue regularizar um poço para consumo humano dentro do perímetro da cidade. Você consegue regularizar ele para alguma ação de limpeza, uma lavagem, alguma coisa assim, utilização no pátio, irrigação. Mas, para consumo, você não pode fazer. Porque você não tem o acompanhamento, não tem o responsável técnico, que faz aquele monitoramento diário. O que muitas vezes você faz e hoje, você coleta uma vez a cada seis meses a água, submete aí uma instituição de ensino para fazer uma análise e ver se tem potabilidade ou não. Mas você não faz o controle como deve ser feito e, principalmente, não faz o tratamento. Hoje, é muito fácil, então, você ter uma contaminação do lençol freático, de um poço artesiano, porque você acaba não tendo o tratamento adequado. Então, é muito comum. Eu já morei em apartamento, em prédio aqui em Santa Maria, que tinha água da Corsã e água de poço artesiano. Era comum que nós utilizávamos a água da Corsã através de bombonas para a ingestão. E o condomínio utilizava para outras, digamos, outras atividades o poço artesiano. Isso também era um erro do condomínio, porque ele tinha que regularizar aquela situação, né? Então, a gente sempre alerta que quem faz hoje a utilização do poço artesiano está sob risco, sim, de estar consumindo uma água que não tem controle de qualidade, não tem controle do processo de tratamento, né? E está, digamos assim, sujeita a ter alguma contaminação, principalmente por E.coli, né? Que causa aí doenças diarreicas. Certo, tu falou que 99% dos poços artesianos aqui em Santa Maria não são regularizados. O que é preciso para regularizar? Bom, hoje, como eu comentei antes, o Departamento de Recursos Hídricos do Estado, ele tem toda uma política de como fazer. Ele tem um sistema que se chama de COT, que você faz o cadastro do poço. Então, você primeiro tem que ter um responsável técnico de quem perfurou para pegar o perfil hidrológico do poço, você tem que fazer um projeto executivo de aproveitamento do poço, o responsável técnico, fazer teste de vazão e submeter ele à utilização de que é possível hoje no perímetro urbano, né? Você tem que fazer um projeto, ah, vou fazer uma irrigação do pátio, a limpeza externa, a utilização talvez em vaso sanitário. Fora isso, você não pode utilizar ele, tá? É caro para regularizar um poço e caro também para manter um tratamento no poço artesiano adequadamente. Então, por isso que no perímetro urbano, por questões de saúde, né? Não se permite a utilização deles. Essa regularização até 2017, ela não era possível. Onde tinha abastecimento público, não poderia ter poço artesiano. Se flexibilizou para ter, como outras atividades. Então, tem dentro do DRH, do site do DRH, tem todo o rito que deve ser obedecido para regularização para determinadas atividades, tá? Mas a gente sempre alerta, ela der... Por que que eu falo que mais de 99% dos poços... Eu acho que deve ter em torno de 5 ou 6 poços artesianos, que são de indústrias aqui no município, que estão em processos regulares junto ao Departamento de Recursos Hídricos e o resto. E aí a gente fala em hospitais, né? Fala em grandes, digamos, aglomerados que têm bastante concentração de pessoas, grandes condomínios que fazem uso, hoje, de fonte alternativa, sem a correta, digamos, responsabilidade de ter um tratamento adequado, de ser um responsável técnico por ele. Então, a tendência com o aumento dessa fiscalização é que não hajam mais poços artesianos para consumo da água. É uma tendência. Claro que existe uma limitação técnica de conseguir efetivar essa fiscalização num curto intervalo de tempo. Existe também uma necessidade de que quem vai regularizar esses poços tenha um prazo de adequação da infraestrutura. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você mora num condomínio, um prédio lá que tenha 100 apartamentos, e que você tenha água tanto do posto artesiano quanto da Corsã, e você faz essa água, geralmente, você pega e recalca, bombeia essa água para o reservatório central, faz uma mistura e distribui isso aí. Isso é muito comum. Hoje, na regularização do posto artesiano, você não pode fazer isso. Você tem que fazer uma individualização. A água de posto artesiano é só para determinadas atividades, a água da Corsã para todas as atividades. Isso requer um investimento muito grande em adequação dessa infraestrutura. Então, o que naturalmente vai levar a que os postos artesianos sejam abandonados. E aí, a gente tem uma preocupação muito grande também em relação à questão da desativação dos postos artesianos. Hoje, para te fazer uma desativação num poço, para fazer um tampanamento, tem toda uma técnica, tem que ter um responsável técnico. Não é simplesmente pegar e tampar. Porque ele pode ser uma fonte de contaminação para o lençol freático. A gente tem relatos, por exemplo, de postos cavados, que é aquele posto mais antigo, que o voo da gente fazia lá, abria com pá, que tinha lá, que tinha a manivelinha, aquela que descia o baldezinho. Aqueles são postos que a gente chama de cacimba, posto cavado. Eles pegam o lençol freático do solo, né? Eles não são postos que pegam o manancel subterrâneo nosso. Mas eles são uma fonte de contaminação, porque muitos utilizaram aqueles, muitos imóveis, por desconhecer, usavam aquilo até como fossa séptica, sumidouros. Isso é relato já, digamos, identificados. Então, por isso a preocupação de que a gente tenha a regularização dos postos, o correto monitoramento deles e a correta utilização. Certo. Superintendente, a gente precisa fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Câmara Entrevista. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está conversando com o Superintendente Regional da Corsã, José Epstein. Superintendente, então, a gente vinha falando no primeiro bloco também sobre a renovação do contrato da Corsã, que pode ser mantido por mais 35 anos. Ficaram algumas pendências do primeiro contrato, em relação principalmente às obras lá em Camobi. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, a firmatura do contrato com o município acabou sendo, digamos, assinada em julho do ano passado. Então, estamos completando quase oito meses já de contrato vigente. E nós temos um contrato de 35 anos de prestação de serviço. E temos uma janela aí de cinco anos, onde, nesses primeiros cinco anos, a gente tem uma série de compromissos a serem honrados, principalmente nas obras relacionadas ao saneamento de Camobi. Então, hoje, a gente já tem em torno de 70%, 75% das obras de redes implantadas já em Camobi, concluídas. Nós já agora licitamos as obras remanescentes. Então, são mais de 15 milhões de reais que estão sendo investidos lá em Camobi. Iniciamos essas obras remanescentes, provavelmente, agora, entre março e abril. Já tem empresa que venceu o nosso certame lá. Já licitamos agora, dia 5 de fevereiro, abril, também a licitação da duplicação da estação de tratamento de água, lá, perdão, de tratamento de esgoto da Lorenze, para onde vai ser destinado o esgoto de Camobi. É importante destacar que o projeto original da concepção de Camobi era para ter uma estação de tratamento lá, junto à universidade. Fizemos um convênio, inclusive, na época com a instituição. Entretanto, durante o processo de licenciamento, o comando da base aérea identificou que lá, aquele tipo de instalação não poderia ficar. Então, ela teria que ficar a 11 quilômetros quase de distância da cabeceira da pista lá, em função da possibilidade de atrair vetores, enfim, ratos, roedores, aves de rapina. Então, foi direcionado para que fosse executado um emissário, né, e levasse todo o esgoto coletado de Camobi até a Lorenze. Então, uma das obras que é bastante importante é essa obra da estação de tratamento de esgoto, que ela foi licitada já, já tem, apareceram 10 empresas consorciadas no certame, já temos a empresa, uma empresa que está em fase de habilitação, são 27 milhões de reais que vão ser investidos lá também. Então, praticamente hoje, a gente já tem mais de 40 milhões contratados e obras para serem iniciadas aí, entre março e abril deste ano, que é referente às obras, à conclusão das obras de esgotamento sanitário de Camobi. E tem uma obra extremamente importante, e que foi objeto de negociação também, porque a gente vai precisar levar o esgoto de Camobi até a Lorenze. Como é que a gente fez isso? Nós fizemos uma, no contrato de programa, estabelecemos com a Prefeitura, que esse emissário, né, que ele tem aproximadamente 11 quilômetros de extensão, que vem de Camobi, da Avenida Roraima, até a Lorenze, ele venha por um traçado adequado, que foi definido ali, juntamente com a Prefeitura, de um traçado da Avenida, né, que vai ligar, então, Camobi até BR 392. Então, essa é uma obra que a Corsã também vai subsidiar a Prefeitura, são 25 milhões que vão ser aportados para a Prefeitura promover essa obra. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma visita com o Prefeito, estávamos eu, Prefeito, juntamente com técnicos da Prefeitura, definindo os últimos detalhes para que a Prefeitura, enfim, elabore já o projeto, né, e possa ainda esse ano ter o início de alguma etapa da obra lá, e que para nós também, nós esperamos esse ano ainda iniciar a obra desse emissário. Então, é esse conjunto de obras em Camobi, que a gente já licitou, já tem empresa contratada, duplicação da ETI lá, e esse emissário é o conjunto de obras que estão previstos nessa janela de 5 anos a serem cumpridas para dar garantia de mais de 35 anos. Superintendente, a falta de saneamento básico é um problema nacional no Brasil. Tem como estimar quanto por cento da cidade de Santa Maria está coberta pelo saneamento? Bom, hoje, do sistema Corsã, o município de Santa Maria é o que tem maior atendimento de esgotamento sanitário. Nós temos 60% da população de Santa Maria atendida por rede pública. Nós temos um outro percentual que não é contabilizado, mas isso deveria ser, o estado do Rio Grande do Sul não contabiliza, os demais estados do Brasil contabiliza, que são as soluções individuais, ou seja, os imóveis, os prédios, que tenham o seu sistema próprio de tratamento de esgoto. Isso não é contabilizado pela Corsã, mas ele é um número que existe, então deve atingir mais de 10, 15% dessa gama de economias que não são atendidas. Nós já temos ali condições em até 4 anos e meio, de chegarmos a mais de 80% de cobertura de esgoto e atendimento no município. O que é o grande desafio hoje é que todo mundo acaba pedindo obras de saneamento, mas quando se disponibiliza o esgoto em frente ao imóvel, as pessoas, os clientes ainda têm uma resistência muito grande de sair do seu sistema individual de tratamento e aderir ao sistema público. Por que isso acontece? Porque você passa a pagar também pelo sistema de, essa prestação de serviço. É mais um serviço que é oferecido e é uma resistência muito grande. O que a Corsã fez para tentar mudar esse cenário? Desde 2016, a Agência de Regulação do Serviço do Estado do Rio Grande do Sul, a Agergs, inclusive que o município de Santa Maria tem um convênio também de, digamos assim, de delegação com a Agergs, ele estabeleceu uma resolução que estabelece que a gente possa cobrar pela disponibilidade de esgoto também. Então, nós certamente aqui no município de Santa Maria, nós já, alguns dos municípios já estamos fazendo isso, mas aquelas ligações que se tornarem factíveis, ou seja, quando a gente concluir as obras de esgoto de camubi, tiverem operativas, a gente der entrega para o município, a gente inicia um trabalho, tem todo um regramento, né? Tem subsídios, tem incentivos para quem se liga, mas para quem não adere ao sistema de esgotamento sanitário vai pagar, e vai pagar mais do que quem paga. É um retorno financeiro dos investimentos que são necessários a serem feitos, mas principalmente a questão ambiental, né? Hoje é inadmissível a gente contar, por exemplo, com toda a calota central da cidade, com esgotamento sanitário, toda a cadena, ele tem saneamento ao longo de todo ele, né? E a gente tem ainda problemas de lançamento de esgoto irregular, porque as pessoas, de certa forma, acabam não se ligando ao sistema público. Sim. Quando, do feijamento do contrato, da renovação do contrato lá em julho, foi criada na prefeitura uma superintendência de monitoramento e fiscalização desse contrato, para acompanhar de perto o trabalho da Corsã. Como é que está sendo esse relacionamento com essa superintendência? Bom, a prefeitura, ela criou a superintendência de fiscalização, de acompanhamento, e a Corsã também criou uma estrutura para fazer, que a gente chamou a UGCP, Unidade de Gerenciamento do Contrato de Programas, tá? Que é, hoje nós temos nessa UGCP dois engenheiros, que fazem um acompanhamento diário, né? E tem essa relação quase que diária com a superintendência, né? Porque muitas coisas, a superintendência, ela não é só de fiscalização. Ela também é de ajudar o contrato a ser executado de uma forma bastante pacífica. Ou seja, ela faz a interface dentro da prefeitura, quando a gente precisa de algum processo de licenciamento, liberações diárias, enfim, uma série de ações que são administrativas e que dependem de várias secretarias do município e que a gente concentra, então, nessa unidade. Mas também ela atua bastante forte na parte de fiscalização, principalmente de recomposição dos pavimentos, né? Então, a relação, ela é muito cordial. Existe uma fiscalização bastante ativa por parte da prefeitura. E para nós está sendo bastante importante, porque a gente tem conseguido melhorar muito a prestação de serviços das nossas terceirizadas, né? Nesse grau de, digamos assim, de fiscalização. Então, claro que ainda é cedo para a gente pegar e mensurar resultados disso, que a gente está em oito meses de contrato, né? E saímos aí de obras em finalização, entrando em novas obras, novas empresas, novas modalidades de contrato. Então, eu creio que esse ano a gente vai ter um resultado muito mais eficiente em relação a essas duas, digamos, essas duas estruturas, quanto da prefeitura, quanto da Corsã, que estão aí proativamente fazendo com que o contrato dê, digamos assim, atenda às metas estabelecidas, aos prazos estabelecidos. Importante destacar também que está em curso a revisão do plano municipal de saneamento, que é o plano diretor de saneamento. Ele é necessário que se haja uma revisão a cada quatro anos. Então, essa unidade, juntamente com a superintendência da prefeitura, está promovendo essa revisão do plano, que deve ficar pronta aí, provavelmente, no segundo semestre, onde vai se estabelecer as diretrizes de acordo com o que foi pactuado no contrato de programa. É o plano diretor de saneamento da cidade. Sim, importante, né? Bastante importante. Bastante importante. Esse plano. No ano passado, Santa Maria ficou popularmente conhecida como capital dos buracos. E muito se falou também da responsabilidade da Corsã nesses buracos, porque estão fazendo obras de melhoria, mas às vezes acontece da obra ficar mal acabada ali. Qual a sua posição sobre isso? Bom, a Corsã fez uma indenização para o município de 12 milhões de reais de intervenções passadas. Então, esse valor foi repassado para a prefeitura no ano passado, juntamente com o recurso do Fundo Pró-Saneamento, que foram para passivos que se ficou de intervenções do passado. O que nós temos observado hoje, e até com o próprio critério de fiscalização da superintendência ali, é que a gente tem tido uma melhora muito significativa em relação às entregas dessas pavimentações. Eu acho um pouco injusto a gente intitular Santa Maria como capital dos buracos, porque tudo em Santa Maria parece que é mais. São situações de momento. Já vivemos essas situações em outros momentos também aqui no município. É claro que a Corsã tem as suas intervenções, mas o buraco aberto, digamos, pavimento aberto, fica-se em determinado período, mas ela sempre acaba reconstituindo. É importante destacar que não tem como você fazer uma intervenção numa rua sem provocar desconforto, ou seja, poeira, barro, romper o pavimento. Isso é necessário, porque há um adensamento populacional nessas áreas que precisam de saneamento muito grande, já há uma infraestrutura consolidada, então há necessidade. E eu sempre costumo dizer, é que nem uma cirurgia você fazer uma intervenção num pavimento. Ele vai ficar aquela cicatriz, aquela situação. Inclusive, recentemente, acho que agora, quando a Prefeitura começou a fazer as intervenções de melhorias na pavimentação aqui da cidade, um professor da universidade fez alguns comentários sobre as intervenções que a Corsã faz. E ele coloca que, por ser um trabalho artesanal, confinado, sempre vai ficar aquela marca, aquela cicatriz no pavimento. Eu acho que a gente, quem anda em Camubi, vai ver um cenário totalmente diferente do que nós tínhamos, principalmente em função da própria critério de fiscalização. Hoje, nós não temos praticamente ruas abertas em termos de recomposição de pavimentos, até pelos prazos que foram estabelecidos no novo contrato de programa. Então, isso foi bastante... Esse é um dos grandes melhorias que a gente tem observado, que é os prazos exíguos que a gente tem e a fiscalização ativa da Prefeitura e o nosso pessoal também, essa unidade de gerenciamento, fiscalizando as nossas contratadas de uma forma mais proativa. Até mesmo o canal da Ouvidoria serve para isso, né? A Ouvidoria da Prefeitura abriu um canal para que se possa fazer denúncias sobre, ah, tem um buraco aberto na minha rua, ligar para lá e eles vão dar o encaminhamento, né? É, sempre se avalia se é nosso, da Constituição de Energia, se, enfim, porque tem muito particular que também faz, telefonia, né? Se avalia de quem é a responsabilidade no primeiro momento, né? Sendo da Corsã. Inclusive, a Prefeitura hoje, ela tem... Diariamente, ela recebe todas as intervenções que a gente faz. Então, eles conseguem monitorar diariamente onde nós abrimos, né? O prazo de recomposição do pavimento e a gente tem conseguido atender sem muitas dificuldades. Claro que, às vezes, exige... Existe uma rejeição, o pavimento você faz, ele acaba adensando, acaba surgindo uma patologia posterior, que isso a gente tem feito uma correção, né? Superintendente, vamos falar sobre outro assunto agora, que é muito importante nessa época do ano, que é o abastecimento da água. Especialmente, agora, no verão, tem algumas regiões que estão sendo... Sofrem com a falta de água. Isso acontece pelo consumo? Por que que está acontecendo isso? Não, na verdade, o que que a gente teve? Eu posso ilustrar algumas situações que aconteceram conosco, né? No final do ano, ali, nós tivemos problemas de fornecimento de energia bastante grave aqui na cidade. Para nós, nas nossas instalações, chegamos a ponto de ter a estação de bombimento de água que traz água da barragem Rodolfo Coa Silva, 30 horas sem energia. Embora a gente tenha um contato... Também teve temporais ali, nós temos um contato muito forte com o cenário de energia que nos atende, mas, às vezes, a situação, ela acaba extrapolando e tivemos... Natal e Ano Novo tivemos situações assim. Depois, começaram as obras... Recomeçaram as obras da travessia urbana, né? Então, o pessoal ali, quem vai em direção ao Parque Pinheiro Machado, ali, no mês de fevereiro, final de janeiro e fevereiro, ali, foram bastante afetados com interrupções quase que diárias, mas por quê? Porque as obras que estavam acontecendo ali estavam atingindo as nossas tubulações. Nós pactuamos com a empresa que está fazendo aquela região para que fizéssemos o deslocamento de uma adutora nova lá. Fizemos em torno de 600 metros para permitir que eles fizessem, então, a execução das obras sem interromper. Então, essa era uma situação. E outra que nós tivemos alguns eventos aqui na região sul, né? Que pega ali toda a região Tavares, Estância Numenuano, Severo, né? Principalmente aquelas regiões mais distantes. O que nós tivemos lá? Existe uma obra de melhoria na 392 em andamento ali, onde está sendo feita uma rotatória. E nós temos a adutora que abastece aquela região toda lá, ela está paralela ali à BR, né? Então, por três episódios durante o processo de escavação, mesmo com todo o cuidado, né? Que a empresa responsável lá estava fazendo para a concessionária, no caso, Podenit, estava fazendo a obra. Eles tinham cuidado, mas acabou o trânsito pesado e o veículo acabou pegando a rede. E nós tivemos também que, por duas oportunidades, fazer interrupções programadas para permitir as travessias das galerias e fazer remanejo de redes. Basicamente, foram esses os fatos que a gente teve lá de problemas de desabastecimento. Então, região oeste, por causa das questões das travessias, é região sul. E esses dois episódios ali no final do ano, né? Em função das questões relacionadas à falta de energia. Fora isso, nós, altíssimas temperaturas, final de semana agora, no sábado, sexto e sábado passado, agora essa, nós tivemos aí o recorde de consumo de água esse ano. Como é que a gente mede isso? A gente tem macro-medidores, que são medidores de grande porte, que conseguem monitorar toda a água que é produzida e toda a água que sai da estação de tratamento de água. Então, existe, sim, um consumo bastante excessivo, né? Mas a gente conseguiu atender sem maiores dificuldades o abastecimento. Claro que situações pontuais, às vezes, por um rompimento no distribuidor. Nós tivemos, por exemplo, duas semanas atrás, um rompimento, duas ou três semanas atrás, um rompimento no sábado para domingo que abastece camubi. Lá tivemos uma grande interrupção, mas foi pontual, né? Rompeu, a gente foi lá, reparou, depois retorna o abastecimento. Então, são situações que acontecem no dia a dia ali que geram esses pontos. E quando há essa interrupção, esses eventos que fazem com que a população não tenha acesso à água, ela pode também solicitar um caminhão pipa para abastecer a região. É, o pipa, ele acaba, a gente sempre busca restabelecer o abastecimento de água aí num intervalo aí, dependendo do porte, né? Duas, três, quatro, cinco horas, né? Então, a gente sempre busca, a não ser situações mais de maior intervenção, tá? A questão do pipa, a gente atende preferencialmente postos de saúde, hospitais, escolas. Até porque o imóvel deveria ser, hoje, contemplado com um reservatório domiciliar. Todo imóvel deveria ter seu reservatório domiciliar justamente para ter, nesse momento de interrupção de abastecimento de água, uma autonomia aí de, no mínimo, um dia, né? Então, o pipa, ele é, na sua grande maioria das vezes, utilizado para essas situações ali de atender um público maior e que tem uma necessidade e que não pode, né? Ficar sem desabastecimento. Certo. Superintendente, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu gostaria que você passasse algum contato para a população, se tiver alguma dúvida, algum problema de falta de abastecimento da água, como é que ela se comunica com a Corsan? Bom, a gente sempre orienta que busque os canais de comunicação oficial, né? Então, nós temos hoje um 0800, né? Você pegar a fatura de água no verso dela, vai ter ali o número direitinho do 0800. Hoje, também, se utiliza muito o aplicativo. Então, hoje, você consegue baixar um aplicativo de celular, né? Onde tem todas as funcionalidades que você faz, desde segunda via, situação de abastecimento, uma reclamação, tem uma ouvidoria ali dentro. Então, é importante a utilização do aplicativo, né? Hoje, o cliente que está com a base, cliente atualizado, ele recebe um SMS com qualquer interrupção. Então, você acaba recebendo um SMS que pode ter interrupção no seu bairro, você pode consultar o site da Corsan. E nós temos um portal do cliente também, o site da Corsan, você entra a www.corsan.com.br, tem ali um portal do cliente que tem uma série de informações bastante interessantes, né? Além disso, a Corsan também tem o Facebook, o Facebook é Corsan Oficial, né? Que pode ser utilizado. Mas, preferencialmente, então, o aplicativo de celular, que hoje todo mundo utiliza, né? E o nosso call center, o nosso 0800, para fazer qualquer tipo de reclamação ou de solicitação de serviço. José, muito obrigada pela tua presença, por esses importantes esclarecimentos que trouxe aqui, né? Para o nosso telespectador. Obrigado, Camila. A gente agradece a oportunidade aí da TV Câmara e está nos propiciando hoje aqui, né? De trazer essas informações aí para a população de Santa Maria. Certo. E para você, obrigada pela sua audiência. Até um próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho